Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e hoje eu tô aqui no começo desse vídeo pra conversar com vocês. Eu tô super feliz com você também nesse vídeo e eu queria que você me deixasse super feliz também. É o seguinte, se você não é inscrito no canal, você já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E eu vou contar até 3 pra você se inscrever. 1, 2, 3, pronto, já se inscreveu, agora você é inscrito, né? Agora a gente vai fazer outra coisa, também deixa aí o seu joinha nesse vídeo, que é muito importante. Deixa aí o seu like pra apoiar esse vídeo e todos os outros vídeos do canal. E também comenta aí embaixo uma coisa muito, mas muito legal, que eu vou dar um coração no seu comentário. É isso, vamos pro vídeo agora, espero que vocês gostem, porque eu faço tudo com muito, muito carinho pra vocês. Vamos lá, o vídeo é de Roblox, só que aqui no canal você encontra vários jogos. Ah, eu acho que eu tô cansada de brincar sozinha no parquinho, mas a minha casa é logo ali, essa semana eu tô sozinha. Porque meu pai e minha mãe tão viajando, né? Então eu acho que eu vou ter que ir lá naquele lugar que tem um montão de bebê feio pra chamar eles pra brincar junto comigo. Mas eu não sei se eu vou conseguir ser amiga deles, galera, porque eu sou uma bebê muito bonita, eu uso maquiagem, eu tenho cabelo quando é rosa. Mas eu posso tentar ser amiga de bebê feio, né? Vocês acham que eu vou conseguir ser amiga deles ou não? Comenta aí pra mim, eu tô chegando lá. Eu vou chegar bem quietinha, na verdade bem quietinha não, eu vou chegar chamando eles pra brincar. E deixa eu olhar aqui pelo vidro. Nossa, tem um montão de bebê lá dentro. Eles tão gritando. Eu acho melhor eu não ir lá. Eu não sou desse jeito. Eu sou bonita e sou vozinha. Ai, gente, não tá aparecendo um lugar cheio de outra bebê ali não, tá aparecendo um zoológico, eles não param de gritar. Ai, eu vou ter que gritar. Com licença, posso falar uma coisa? Vocês são tão mal educados que estão andando pra escalar vocês lá de fora gritando. Ah, é? Então eu vou ruspir na sua cara. Ah, eu não acredito que você fez isso. Que nojo, eu vou ter que me lavar no rio. Ai, que nojo. Ele cuspiu na minha cara, nem de feio é mal educado. Ai, 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 ai. Eu vou ter que dar um jeito, eu não posso ficar sem amigos. Eu vou ter que me comportar que nem eles, será? Eu acho que não vai dar certo, tá? Eu vou tentar de novo. Ser bonita e boazinha. Mas eles são feios e mal educados. Oi, posso conversar com vocês? Oi, qual é o seu nome? É, o meu nome é Júlia. E o seu? Irineu. Você não sabe nem eu. Ah, só que ela não tem graça não. Eu não vou ser amiga de vocês. Eu desisto, eu desisto. Eu não sei o que eu faço, gente. Me ajuda aí. O que eu faço pra ser amiga deles? Eu não faço ideia. Ai, eu vou ter que tentar de novo. Mas eles estão fazendo umas piadas muito bobas. E não tem nenhuma menina lá. Menino é todo chato mesmo. Ai, eu vou de novo. Agora eu posso conversar com vocês? Sem vocês fazerem gracinha chata? Pode, vai, pode falar, pode falar. Calma aí, calma aí, vem cá, vem cá. Deixa eu falar uma coisa no seu ouvido. Pode falar. Você é um ridículo. Ai, eu tô ficando muito triste. Eu não vou mais voltar lá. Porque toda vez que eu tento ir lá, ninguém quer ser meu amigo. Sabe que eu sei que todo mundo ia me achar bonita. E ninguém quer conversar comigo. E ninguém quer. Pera. Será que eu devo tentar de novo? Eles não param de pular. Será que se eu chegar pulando que nem eles vai dar certo? Bom, não custa nada tentar. Olha, eu tô aqui. E eu preciso conversar com vocês. Sem vocês ficarem fazendo gracinha. Porque eu não aguento mais. Vocês já me fizeram até chorar. Vai, pode falar, vai, pode falar. É, então. Vocês sabem que eu sou uma bebê muito bonita e tudo mais. Eu moro numa casa ali na frente. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu tenho monta de brinquedos. Só que eu tô sozinha. Ninguém liga. Eu quero. Ninguém liga. Para, gente. Deixa eu parar. Eu queria chamar o seu... Ninguém liga. Eu queria chamar. Para, menino. Ninguém liga. Ah, tchau também. Não tem graça não, viu? Ai, eu acho que eu quero esmagar eles. Eu vou pular em cima da cabeça deles. Eu não aguento mais. Eu quero falar que eu quero chamar vocês para brincar. O catarro não quer brincar com você. O catarro não quer. Pera, pera, pera. Se você quer brincar com você. Por que vocês são todos verdes e tão feios? Eu sou filho do Shrek. Eu sou o MC Catarro. Que nojo. Eu sou o Hulk. Você é o Hulk? Você é o mais normal até agora. Ah, é? Brincado. Mas eu não gosto de você não. Vocês não gostam de mim. Me fala uma coisa agora. Por que vocês não gostam de mim? Porque você é bonita. Exatamente. Porque você é bonita. Mas eu quero ser a bonita de vocês. Só pode vir feio aqui. Reunião de feio. Reunião de feio. Gente, não. Eu preciso ter amigos. Por favor. Bebê bonito pode ser amigo de bebê feio. Gente, me ajuda. Comenta aí. Fala que eu posso ser amiga deles. Eu estou ficando triste. Eu só estou sorrindo de mentira. Eu vou poder ser amiga de vocês ou não? Eu ia chamar vocês para brincar no parquinho. Gente. Gente. Biscid. Fica aqui na porta. Caramba. Ai, tá bom. Eu vou esperar. Por que será que eles estão de segredinho? Galera, galera. O negócio é o seguinte. Olha só. Talvez. Talvez ela possa entrar no nosso grupo. Mas com uma condição. Ela tem que parecer muito, mas muito feia. E parecer que nem a gente. É, realmente. Ela tem que pintar de verde, então. Pintar de verde. Tá, vai, vai. Pode entrar, cabeça de rosa. Ah, não me chama assim. Não teve graça isso, não. Não teve graça. Vai, me fala. Então, para você entrar, você tem que ser a sapinha. Ah, pera. Vocês estão falando que para eu entrar no grupo de vocês de brincadeira, eu vou ter que ficar verde e feia. Isso. Isso aí, senão não vai ter amigo, não. Eu vou pensar, já vem. Aham, aham. Olha. Eu vou pensar seriamente, viu, gente. Porque, ó. Se eu preciso de amigos e eles estão falando isso, eu acho que eu posso ficar feia. Eu acho que eu posso ficar mais feia do que eles. Porque não importa se é pessoa bonita, se é pessoa feia. Ela tem que ser legal. E eu acho que eles são divertidos. Eu que estava sendo meio chatinha com eles. Então, eu vou tentar ficar feia. Mas se não der, não tem problema. É. Não tem jeito de eu ficar feia. Será que tem jeito de eu ficar verde? Pera, eu vou tentar. Pera, ó. É verdade. É verdade. Não, você não pode entrar aqui, não, licença. Você é muito feia. Mas você mentiu pra mim. Você falou pra eu ficar feia. Feia demais. Não, não. Você tá muito feia. Pra você ser nossa amiga, tem que ser um pouco menos feia. A gente é feio, mas não tão feio. Ah, mas vocês tem que entender que tem que ser amigo da pessoa, não. Porque ela é bonita ou feia. Porque ela é legal ou não. E eu sou muito legal, sou pessoa mais legal desse mundo. Ah, você é muito chata, isso sim. Ah, gente, por favor. Ah, se você é legal mesmo, você tem que trazer um barco pra gente. Não, eu não tenho que trazer nada. Eu sou só um bebê. Eu não tenho dinheiro. É, então eu vou pegar um barco. Eu vou te mostrar o que é ser bem legal. Ah, então vamos todo mundo brincar e andar de barco. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então, já que você tá me levando pra andar de barco, você deixou eu entrar no seu grupo e ser sua amiga? Não, você tá em treinamento. A gente tá testando todas as suas habilidades. Tá bom. Eu vou ficar no motor, viu? Só pra garantir que você vai ficar sentado no motor também. Nossa, você tá fazendo mal comigo. Tem que ser um teste difícil. Tem que ser um teste difícil, hein, menininho? Ei, ei, eu sou o filho do Shrek, me respeita. É, filho do Shrek, nada. O filho é você, você é horrível, você é verde. Ah, eu também sou. Ah, o Shrek é assim. Tô esperando o seu barco. O barco tá ninho. Aham, não tô vendo nenhum barco. Tá aqui, ó. Tipo, ó. Uhul. Tá, então a gente vai andar de barco. Não, vocês me deixaram pra trás. Eu tô fogando. Socorro. Ah, eu tenho duas pernas. Pula. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Vocês não tão deixando. Ah, consegui. Na missão, você entrar no nosso clube, você tem que ficar ali na frente do barco sem sentar em nenhum lugar. Sem cair no barco. Tá, tá bom. Vou ficar na frente do barco. Quer saber? Eu não vou, não. Eu não sou obrigada. Eu não vou ser amigo de vocês. Porque vocês estão sem tomar comigo. E eu sou sua amiga, gente bozinha. Ah, Deus. Então é isso, gente. Eu senti quatro anos da minha vida sem ela. Sempre fiquem amigos de pessoas que são boazinhas. E não mais. E independente se elas são bonitas ou feias. Mas, gente, meninos aí, eles são muito mal. E eu vou procurar amigas lá na escolinha. Não gostei. E dessa vez o bebê bonito venceu. Porque o bebê feio foi muito mal comigo. Muito mal. Obrigada.